Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nós estamos aí na quarta semana direta de movimentos sendo feitos no portfólio, a gente ainda deve ter bastante, como vocês devem ter visto hoje pela análise da Renner, é outra que segunda-feira com certeza entrará no portfólio. Nessa semana a gente teve um aumento de posição na Nelgrid, um aumento de 2 terços ali, o que acabou dando 66,6%, e a galera já estava brincando com o fato do preço ser 1,71 e o aumento ser em 666. De qualquer forma, brincadeiras à parte, cada vez mais aproveitando esse momento de derretimento do preço para melhorar o posicionamento no ativo. Esse aumento de 2 terços faz com que a operação seja quintuplicada versus a posição inicial assumida durante o IPO. Então, assim, bem tranquilo com a operação. Isso dito, o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 16 de setembro. A gente segue aqui as análises, como sempre, aqui embaixo com os links, para justamente poder aprofundar e entender melhor os ativos que forem do interesse. Boa vista! Forte queda na semana. Abrindo espaço ali, a operação extremamente alinhada e positiva, muito possivelmente teremos aumento de posição. Alpa Gatas, Alpa 4, movimentos de reestruturação muito positivos, especialmente ali a compra da Rothes. O preço completamente descasado da realidade, como explicado na análise, mesmo com a subida que teve recentemente ainda assim muito descasado. A Cogna, com projeto de retomada pós-pandemia super alinhada, implementações funcionando, preço não reflete isso, o que dá um espaço considerável para uma subida forte, não digo agora, mas médio e longo prazo com certeza, não é energia, ativo, cooperação financeira muito positivo, contínuo crescimento em investimentos, aquele envolvimento recente com contratos ali de possibilidade de desenvolvimento de hidrogênio verde, muito positivo. Banco PAN, cooperação alinhada e evoluindo bem, preço não faz sentido, vinculado ali à classe C, D e E de renda, o que é um setor ali que eles operam muito bem, vide os resultados positivos. A Ultrapar, cooperação com movimento de melhoria, agora um investimento pequeno ali numa startup de geração, assinatura de energia com geração distribuída de energia, está bem positivo, mais um andamento ali de evolução, redução considerável na alavancagem pós-venda de Astrafarma e Oxiteno, bem positiva, o que possibilita justamente investimentos mais fortes nas operações já rodando. Clabin, ativo muito bem posicionado, embalagem sustentável, isso foi feito a análise da Irani, para quem não... acho que é importante ver junto da Clabin, para ver a diferença do efeito da evolução da operação no preço da Irani e a defasagem que está ao preço da Clabin, está o projeto de papelão andulado, Figueira, muito alinhado, a máquina, tanto de Craftliner, que já está em ramp-up, que deve atingir 100% de produção no final do ano, quanto a de papel cartão que está sendo construída da Puma 2, bem interessante, operação financeira muito positiva, modal mais, preço vinculado completamente à XP ali, dado que a gente pode ou não ter a substituição das ações do modal pelas ações da XP, é algo que a gente vai aguardar para avaliar, o terceiro trimestre de 2022 da XP será analisado, de modo que a gente vai ter cada vez mais uma capacidade aqui de entender o andamento das duas operações, não é algo que me preocupa, acho que a operação roda muito bem, prefira o que fique com as ações em meu ADL3, mas não é um problema propriamente se for alterado para a XP, dado o desconto considerável no preço do ativo. A Moble, alinhadíssima versus o que foi colocado no IPO, ampliação de FIGITAL, tendo resultados fortes no logístico, melhorando a operação, aparentemente, pelo que comentou a gestão, eles parecem ter achado ali o fundo do operacional financeiro, e agora a gente deve ter uma melhoria paulatina, terceiro e quarto trimestre de 2022, mega, ômega energia, com a tese alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com energias renováveis muito positivos, agora com mais força ali, com investimentos chegando, tanto de fundo estrangeiro, quanto de expansão ali no mercado americano, especialmente Texas, com o Good Night One, eu vou chamar de Good Night One, eu não vou chamar de Good Night One de jeito nenhum, porque não dá, Ocean Pack, sem qualquer racional para queda forte no preço, que a gente viu durante os períodos passados, forte investimento e operacional financeiro muito positivo, a tese extremamente alinhada, não vejo qualquer racional para qualquer tipo de desconto próximo do que a gente tem aqui nesse ativo, isso tudo explicado na análise que está no canal, a log vinculada ao last mile de entrega, com galpões modulares fora de grandes centros urbanos, o que deixa ela ali muito competitiva nesse setor, basicamente ela constrói e já sai tudo alugado, a Amazon agora tomando 23,4% se não me engano dos galpões, mas é a Amazon, contrato super fechadinho, nada problemático, a Neo Grid claramente estaria aqui, dado que eu estou comprando, derretida sem qualquer justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimentos, a operação tem sim um caminho ali de remodelagem a ser feito, focando em pontos mais interessantes para a operação, mas nada que justifique qualquer nível de queda próxima do que a gente viu, a Fleury com a tese muito alinhada, está no One Stop Shop de saúde, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação tem toda uma expansão sendo feita, agora com a compra da Eme Pardini mais ainda, a Melnick, a Cirela e a MRV, a MRV, todas as três do portfólio de construção civil, ainda com uma defasagem gigantesca no preço, foi vendido toda uma ideia de que teríamos o fim do mundo com o aumento dos juros, não é o que se vê, o que se vê é justamente a continuidade da evolução de financiamento financeiro, desculpa, financiamento imobiliário, a capacidade de grande parte das operações de repasse no preço, o ajuste ali no Casa Verde e Amarela, o que ajuda especialmente a MRV, então não vejo qualquer motivo para a gente não ter, especialmente agora que a gente parece estar chegando em um teto dos juros, não ter uma evolução muito positiva para esse setor. A Via, com preço completamente descasado da realidade, qualquer coisa abaixo de R$5 é muito positivo, tranquilo com a andamento da operação, especialmente os motores de crescimento, e a Odontoprev, por último, que é outra operação que está super descontada, quase pedindo um aumento de posição, então é possível que a gente tenha essa semana se continuar o derretimento e a fraqueza no preço ali, mas a operação roda com um reloginho, não vejo qualquer racional para esse preço, além do pânico generalizado, do desespero do mercado financeiro. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como menos detalhe, amanhã, segunda-feira, das 8 às 10, nós temos uma live de duas horas, onde eu tiro dúvida de todo mundo, sobre praticamente qualquer coisa, e inclusive mando beijo para ela, eventualmente, valeu galera, beijão!